Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. É, meus amigos, Banco Inter e a saga ainda interlimita a sala VIP, continua aquela onda do pessoal ser bloqueado aí junto à sala VIP do Banco Inter. Vamos dar nadinha nessa nota que nós temos é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, já postei aqui nas nossas lives diárias, referente ao Inter ter tirado aí os acessos ilimitados ao cartão Black, o Black do Inter. No caso, eu estou falando deste cartão aqui. Como você sabe também, o Inter abriu aí as portas para ter o cartão muito mais fácil através do Inter do Gourmet, que aconteceu, explodiu a quantidade de clientes que aderiram ao programa do Inter do Gourmet. Só para que você saiba, antes de tudo isso ter acontecido com o Banco Inter, o cartão era ilimitado para o titular e ainda você tinha direito a quatro cartões adicionais inteiramente grátis. Depois que houve essa mudança de salas VIPs do Banco Inter, aconteceu que dia 1º do 9 de 2022, tiveram umas regras novas para quem contratar o cartão através do Inter do Gourmet e nos serviços digitais do Banco Inter. Para qual cliente que manteve os acessos ilimitados à sala VIP do Lounge Kit? Para os antigos clientes que aderiram ao cartão até o dia 31 de agosto de 2022 e os clientes que são investidores do banco, que têm R$ 250 mil ou acima de R$ 1 milhão, se manteve com os acessos ilimitados. Quem tinha cartão adicional contratado manteve, em alguns casos nós vimos aqui, divulgamos, cancelado, mas os clientes que são clientes investidores com R$ 250 mil ou acima de R$ 1 milhão, esses clientes continuam com os acessos ilimitados e eles podem pedir até quatro cartões adicionais, dois pelo aplicativo e dois pela central de atendimento do Inter. Pois bem, clientes que aderiram ao cartão a partir de 1 de 9 de 2022 através dos serviços digitais do Inter, o que é isso, Leandro? Promoções, por exemplo. Olha, vamos fazer uma campanha que você atingiu tantos pontos, você pode pegar o Black. Neste caso, é chamado de serviço digital. Aí você vai ter apenas seis acessos junto à sala VIP do lounge aqui e nenhum cartão adicional. Mas se o cliente, a partir do 1 de 9, fez investimentos de R$ 250 mil, R$ 300 mil, R$ 400 mil, R$ 500 mil, investiu um milhão no Banco Inter, ele pode solicitar até quatro adicionais da mesma forma que eu expliquei para vocês. Dois pelo aplicativo, dois pelo site. E onde que entra, então, o envio de passagens e espelho? O Inter fez uma novidade. Para poder controlar os clientes que estão usando a sala VIP, através do lounge aqui, com o seu cartão de crédito Black, ele exige agora que os clientes enviem em 24 horas a passagem espelho que você tem da sua passagem para o banco através de um formulário, de um link que eu vou mostrar para vocês. E através desse link, deste formulário que você preenche e envia exatamente a cópia idêntica da sua passagem de avião para o Inter, então eles contabilizam e registram o que você enviou e você continua usando o cartão acessando as salas VIPs. Caso você não envie para ele o comprovante, eles bloqueiam o cartão para você não ter acesso mais à sala VIP de graça. Você pode usar o cartão, porém vai pagar R$ 32. Então você, teoricamente, é obrigado a enviar a passagem espelho do Banco Inter, certo? Dá uma olhadinha no e-mail que o Inter mandou para os seus clientes. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. Eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp. para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Estamos melhorando o nosso processo de acesso à sala VIP, de aeroportos, para que você possa aproveitar cada vez mais sempre com segurança. Para garantir a sua comodidade com o acesso à sala VIP, precisamos que você nos envie até 24 horas uma foto do seu cartão de embarque. Ela precisa mostrar todas as informações da sua viagem, estar legível e com boa iluminação. O prazo para o envio é de até 24 horas a partir do seu acesso à sala VIP. É importante que você envie dentro deste prazo, para que seu próximo acesso gratuito a uma sala VIP não seja bloqueado. Combinado? E como enviar a passagem espelho no link do Banco Inter? Estou mostrando para vocês a telinha aí. Na telinha você vai clicar em responder formulário, CPF, qual o e-mail cadastrado, e insira a foto do seu cartão de embarque. Você concorda com os termos e pronto, o envio será contabilizado aí. Caso eles não aceitem, ou você não envia no prazo, eles dão um bloqueio, eles tiram os acessos, e toda vez que você acessar vai pagar 32 dólares. O link para você clicar, esse link que eu estou deixando aqui para vocês, junto ao nosso blog, altarendablog.com.br. Você vai clicar neste link, que está no nosso blog, vai abrir esta imagem que vocês estão vendo aí, igual os que estão no meu celular, e clicar em responder formulário. E aí você vai clicar aqui no CPF, e-mail, e clicar em anexar a sua passagem para o INTE e enviar. Certo? Concordo, autorizo, autorizo, e concorda em responder a pesquisa, e você envia o INTE e te retorna aí, aprovando o seu acesso, ou tirando os acessos. Vai depender do que você vai enviar para eles aí. Leandro, e como que eu faço para ter esse cartão do Banco Inter, então, a partir de agora? Bem, vamos então conhecer quais são as possibilidades de ter esse cartão Black do INTE. Ter uma carteira de investimentos a partir de 250 mil investido com o banco, já é possível ter o seu cartão Black do INTE. Já no Black do INTE, para você ter o cartão Black do INTE, basta ter uma carteira de investimentos a partir de 1 milhão de investimentos com o banco, que você recebe o cartão Black do INTE. Esse daqui é 1,25% de cashback em todas as suas compras. Esse Black aqui pontua 1% de cashback em todas as suas compras. Nesse caso dos investimentos, são 4 adicionais, conforme eu já expliquei para você. Se você participa de uma comunidade de investimento inter com 2 milhões investidos, por exemplo, são 20 pessoas, cada um tem 100 mil reais. Então, no grupo tem 2 milhões, cada um pode ter o Black do INTE também. Se você tem um contrato de financiamento com o banco INTE, também é possível solicitar o Black com eles. Se você tem um contrato, um crédito consignado com o banco INTE, a partir de 100 mil reais, também é possível ter o Black com eles. Se você tem um cartão Gold ou Platinum e você gasta, pelo menos, nas últimas 4 faturas, 7 mil reais ou mais, também pode transformar o cartão em Black. E, por fim, se você participou do INTE WIC, com o INTE, caso eles venham fazer novamente a semana de investimentos chamada INTE WIC, e você atinge a pontuação do banco ou alguma promoção que eles te dê a pontuação aí para poder pegar o Black, também seria possível. E, por fim, contratando o plano INTE do Gourmet, aquele plano de restaurantes, você pode ter o cartão Black do INTE a partir de 450 reais de assinatura, você tem direito, 450 reais de assinatura por ano, você pode solicitar o cartão Black em até 7 dias que o INTE disponibiliza para você no aplicativo, e você terá seu cartão Black que pontua 1% de cashback e, até mesmo, no Black Win, 1.25. Mas, se você quiser aumentar o cashback, você pode assinar o Interpass. O Interpass aumenta 0,25% de cashback nos cartões. Se for no Gold, ele pontua 0,25% com o cashback turbinado, vai para 0,50%. Se for o Plat, ele pontua 0,50%. Turbinando ao Interpass, vai para 0,75%. E, se for o Black, ele pontua 1%. O Interpass vai para 1,25%. E o Inter Black Win, 1,25%, ele vai para 1,50% de cashback em todas as suas compras. Certo? Então, esta é a forma de você enviar a passagem espelho do Inter, nessas condições. Caso você não envia o banco, ele pode retirar os acessos e diminuir os seus benefícios. Leandro, nós vamos entrar em 2023. Eu comprei o cartão através da assinatura Inter do GOMB em janeiro. Em janeiro, eu mantenho a assinatura ativa. O banco pode me tirar os acessos ilimitados que eu tinha antes do dia 1, do 9, de 2022? Pode acontecer. Na virada da operação, o banco pode falar eu mantive durante um ano, mas como as regras mudaram, então a gente vai agora reduzir para 6 acessos por aí. Ele pode fazer isso, mas ele vai avisar com antecedência também. Então, fiquem bem atentos a essas novidades que o Inter está lançando. No aplicativo Mastercard Airport, não aparece a quantidade por enquanto dos acessos que o Inter está mudando. Então, vai aparecer 6 acessos ou ilimitado acesso. Não sei qual é a jogada que vai ser feita no sistema para entender isso, mas provavelmente essa mudança de retirar do aplicativo os acessos é porque eles estão mexendo justamente nesse conceito aí de 6 ilimitados acessos. Pessoal, tem aí para vocês as novas regras do cartão Black do Inter aqui no canal Cartões de Crédito de Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Márcia de Jesus, um grande abraço. Surf Investimentos, um grande abraço. Carlos Montipo, um grande abraço. Tatiana Pinheiro, um grande abraço. Bruno Celestino, um grande abraço. Lucas Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.